E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda Glofuninha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofuninha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você levou, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Com 10% Eu quero uma fita adesiva, eu quero essa luga. Respeita Re-e-espeita Respeita 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 Ah não, 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 ah não, ah não. Guys, pelo menos hoje eu tô com sorte, mano. Quem tá no Discord tá ligado que essa semana eu repei muita grana, cara. Essa semana eu perdi muita grana, velho, na moral. Essa semana eu tava desficado, eu tava com azar no amor, azar no jogo. Sorte no azar e azar no azar, velho. Essa semana eu acho que alguém me jogou uma praga, tá ligado? Sorte que agora eu tô com sorte. Ou azar que agora eu tô com sorte, sei lá. Ah, comecei a perder. Ué, como pensa... Ô Pedral, vai R$1.9? R$1.9? Oi. Conta o pessoal com quantos centavos você ganhou uma faca aí. R$0.58. R$0.58 ganhou uma faca e a Gabi ela ganhou já mais ou menos 14 facas com dólar aqui no site. Só jogando tipo assim. Se quiser eu mando a frente. É, depois manda o pessoal lá no chat lá. Eu não tenho sorte, cara. Eu não tenho sorte pra isso, velho. Eu só perdi dinheiro aqui. Mano, os R$433, deixa eu ver o negócio aqui. Eu quero ver quantos que eu tenho aqui de saldo. Deixa eu tampar a telinha aqui, porque tá ligado, né? Tá ligado. Já volto. Um minuto. Tá, deixa eu fazer umas pontas aqui. R$600. R$1.9? 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 Eu já tirei muita coisa esse mês, vamos lá. Esse mês eu meti um louco. Ah, ainda tá pra gerar uma canobite docker? God. Então tá God. Guys, agora vocês vão me ajudar a escolher o que eu tinha, velho. Eu quero tirar uma skin top. Eu quero alguma coisa top, 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 tá ligado? Mas top. E eu vou tirar uma skin pra sortear pra vocês, claro. Claro. E eu vou tirar uma skin pra vender, pra colocar a skin na loja também, tá? E eu vou tirar... É, alguma coisa. Cara, eu vou tirar coisa pra caralho, vai se foder, mano. Guys, é... Deixa eu ver o negócio aqui. Sloughbiter. Sloughbiter. É... Paracord Sloughbiter. 600 dólares. Opa, duas imperadoras. 29, 23, 6. Profit, easy. Easy, easy. Eu gosto de seguir pro desenho. Eu também, mano. Ah, claro, claro, Pedro. Eu vou tentar sim, mano. Relaxa, não se preocupa. Tá, deu ruim, mano. Deixa eu ver o negócio aqui. Paracord. Ah, tiraram ela, mano. O que temos de faca aqui, será? Vamos ver o que temos de faca aqui pra tirar. Tá, é... Esse daqui tudo não é muito. A partir daqui eu posso tirar. A partir dessa... Não. Não posso, não. A partir da... Dessa ursa eu posso tirar. É... É... Nossa, eu nunca vou gastar de tudo isso numa boi, cara. Nossa, daqui subi de preço pra caramba. Esse daqui eu já tenho. E aí, guys. O que eu tiro, guys? O que eu tento tirar, na verdade? O que eu tento tirar? O que eu tô tendo azar, esse daqui. Toda vez que eu tento ganhar uma dessa daqui, eu perco. Não tem caramite nenhuma no site, velho. Ah, a G2A tá bugadona, mano. E depois tá der igual. A caramite lore. Eita, peraí. Caralho, exatamente. Não, tá horrível. Sai fora. Guys, o que eu tento? O que eu tento, guys? Peraí, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos meter o louco, vai. Primeiro eu vou meter o louco. Vamos meter o louco só que seja. Ó, 54% se não vinha o M9 é coilo. Eu não. Eita, porra. Eita, M9. Eita, M9. Fudeu. Eita, fudeu, M9. Desculpa, cara. Mas o que é falado na stream acontece, cara. Peraí, peraí. Caralho, chau. Caralho. Mulher de M9 vai vir aqui em casa me bater, tá ligado? Pior que a mulher de C9. Fala diretamente isso, peraí. Pô, fala assim pra ela. Que história é essa? Tão me contando aqui que eu sou corna, não tô sabendo? Ih, acho que é melhor não, hein? Você vai escutar só o tapão na cara da M9. É, igual o outro ali. Celinho, esses tempos, guys, a gente tava jogando ali. Opa, opa. Ah, porra, abrochou. Esses tempos a gente tava jogando, né? Aí o Celinho é policial civil. Aí do nada, o Celinho mandou uma foto pra gente de uma mulher no WhatsApp, né? No grupo lá, né, M9. Aí do nada a gente só escutou aí o Celinho gritando. Por favor, solta essa arma. Era brincadeira. Solta essa arma, solta essa arma. Do nada a gente escutou o Celinho gritando, cara. A mulher dele acho que pegou a arma dele e tava apontando pra cara dele. É que o Celinho não tá aí, senão a mulher tava fodido. Opa, eita, eita, eita. Com cachorro que eu brinco, eu nem lembro. Ai, é perda, cara? God, 1,5, 17 dólares. Mano, hoje eu tô que tô. Hoje eu tô que tô. Ih, cara, não tá baixando aqui, pô? Mano, eu queria uma luvinha, mano. Eu queria uma luvinha, mano. Eu já tenho uma flicka. Eu queria uma luvinha. Vou vender aquela Hydra. Guys, me fala uma luva que combina com a Doppler, vai. Peraí, 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 peraí. Antes, M9. Opa, ela tem... Olha aí, M9, se liga. 330 dólares. E o preço dela real, ela é 460. Ah, eu pegava, hein. Ai, meu. Com... 3 dólares, você pega, ó. Caralho! Mano, ela vem 600 reais mais caras, velho. Mano, eu vou tentar profitar um pouquinho. Você vai ver. Eu vou tentar profitar um pouquinho pra pegar ela. Me dá uma C, M9. Peraí, já sei, ó. Vai vir uma Hyper Beast. Profite. Não, peraí, isso. Eu comecei a perder, calma. Peraí, peraí. Vou profitar aqui agora. Ai, não, velho. Deu um, hein. Caraca. E aí, sem palavras. Ah, não, não estou saindo. Nossa, profite demais. Nossa, passa, fica. Passa, fica. Eu não sei se eu quero que eu passo ou que pica. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que isso? Ai, velho. Hoje é o dia, hein. Hoje é aquele dia de fazer 2 mil dólares. Passa, passa, passa. Confia, coloca 3 dólares naquela... Na, 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 na. O que vem? Se ganhar, eu tiro uma Gucci com 3 dólares aí na primeira vez, na moral. O que? Peraí. Se ganhar com 3 dólares primeiro, eu tiro uma Gucci. Vou colocar até 4. Clipa aí, clipa aí. Clipa aí. Deixa eu clipar aqui. Peraí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, peraí. Não, 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 não. Cês tão vendo, né? Me pede uma Gucci, né? Não, 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 não. Cês tão vendo, né? Não, não. Não tô no PC. E ganhou uma Gucci. Não. Clipa aí, esqueça, vai pro TikTok, vai pro Instagram. Não. Não. Negativo, nem fodendo. Nem fodendo. Eu já ganhei outra faca Nem vou precisar depositar pra ganhar outra faca Posso te dar a sua faca dia 30? Vou tirar amanhã Pode ser o dia que tu quiser Dia 10 eu te dou Comigo não tem coisa Eu já dei umas facas pro M9 Confia Que isso cara Vai se foder M9 é a faca Conta que M9 é dono Meu salário Alguém clipa Alguém clipa Meu Deus do Céu Olha Olha Que delícia Que delícia Nem fodendo O que que eu falo lá em casa Ô mãe Perdi 500 reais Caralho Ai Ai Eu tiro ou não tiro essa M9 Eu tiro ou não tiro essa M9 Eu tiro ou não tiro essa M9 O que vai acontecer Nós vêm revender ela e pegar outra M9 R$306,00 em reais. R$1.600,00. R$300,00 é mais caro. Mano, faça uma votação alguém aí, pessoal. Faça uma votação aí. Carambit Casey Harned ou Carambit Lori? Quem sabe pode ter votação? Lori é veterana de guerra. Casey Harned pode vir veterana, bem desgastada ao fio de teste. Pode vir Blue Gen, né? Votem aí, guys. Nossa, Casey Harned ganhou. Se eu ripar, a culpa é de vocês. Tudo bem, Icaro. E você, mano? Eu vou abrir quatro vezes o bumbum do M9 aqui. Olha! Opa, vamos recuperar tudo que a gente perdeu? Dá uma calma, M9. R$40,00. R$40,00? É. M9, guys. Ganhou uma facinha com R$58,00, velho. Só falta não vir. Já vai bloquear. Vou ter que puxar o gringo e desbloquear do site, porque eu solicitei três facas a cada seguida. porque não vai vir essa porra, velho. Só falta isso. Os vendedores da Steam devem estar bugados, mano. Hoje é terça? Não. R$40,00 do M9. Quatro cachorros. Abre uma Jesus, que é isso, cara? Sem blasfêmia aí, velho. É uma Neo-Nord. Tá bom. Tá bom. M9, vai jogar na loteria, M9. Vai jogar na loteria, M9. M9, vai jogar na loteria, M9. Vai jogar na loteria, M9. Acho que eu vou ficar rico hoje. Vai jogar na loteria. Não, me deixa rico, melhor. M9, fala um pigrejo pra mim fazer com R$12,00. R$13,00. R$300,00 não, é R$300,00. 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 R$300,00? 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 Aham. Mano, coloca aí nessas loiras aí, porra. R$300,00. Fala um nome, fala um aí. Oi, oi. Não. Faz na medusa. Eu vou pedir alguma coisa pra comer. 1% na medusa. Não, não. Eu peço, eu peço. Tá, pode vir, eu peço. Não. Tchau. O que, M9? Olha, esses dois estão na medusa, pô. Na medusa? Ali, ó. Vai dar 1% na medusona ali, ó. Peraí, tem 14 bônus points. Haha, mano. Se vir, eu quito da vida, galera. Na moral. Se vir, eu vou dar meu canal pro M9. Caralho, vou ganhar um canal agora, mano. Qual da medusa, mais caro ou mais barato? Ah, pode ser a mais baratinha ali, ó. 1%. Dá mais. Eu sei, cara. Vai. Vai, vai. Dá bom, pô. Confia. Olha, tá aí, M9. Eu achei que você tava... Eu achei que você tava paranormal hoje. João Zwarte, valeu pelo follow. Eu achei que o M9 tava paranormal hoje. Ah, deu erro na... Deu erro na canambitch, velho. 2,92 dólares, M9 cara. Mas tem que ficar logo, cara. Calma aí. Field Tested e ela vale na Ixin. ela custa 2.200 2.500 2.100 313 dólares em reais custa eu lucrei 600 reais vou me inspecionar se veio o Blue Jam se vir com uma porcentagem gostosa de ajuda vai ser ótimo se vier com 60% pode ou Chester Mano, Danilo não sei, velho é complicado porque a Night foi uma caixa muito aleatória eu abri 4 agora deu bom mas tem hora que eu fiz esse W4 e veio muito ruim sinceramente eu acho que compensa abrir caixas baratas não tem nada no backside ah tá foda-se não tá bonita mas é uma fucking carambit de 300 de 4